que prevê legalizar os jogos no Brasil. Muito obrigado. A gente segue tratando dessa matéria porque a partir de agora eu vou entrevistar o deputado federal Sostenes Cavalcante do Democratas do Rio de Janeiro, justamente coordenador da bancada evangélica na Câmara. Deputado, muito boa noite, obrigado pela gentileza em atender a Jovem Pan. Boa noite, uma alegria estar falando com vocês depois desse dia triste aí dessa aprovação da urgência de algo que entendemos que não é nada urgente para o Brasil. Agora, deputado, justamente após a aprovação desse requerimento de urgência, a proposta pode ser apreciada diretamente em plenário, então pulando aquelas análises tradicionais das comissões. Então, eu gostaria que o senhor explicasse para a nossa audiência a razão da bancada evangélica e cristã ser contrária à proposta, já que o grupo que apoia o relator defende que a medida geraria centenas de milhares de empregos pelo Brasil. Por favor. Bom, primeiro esclarecer que nós não somos contrários por questões religiosas ou dogmáticas ou de fé. Nós somos contrários porque estudos mundo afora, em especial em países lá como Los Angeles ou Estados Unidos, esses cassinos não geram os empregos que eles dizem que geram. Na verdade, o que existe é uma migração de empregos. Pessoas que, em outros momentos, faziam o seu lazer em hotéis, em restaurantes, consumir em restaurantes, eles passarão, a posterior da legalização de jogos, em grandes ressortes, consumirem tudo nesses lugares. Então, o suposto emprego gerado pela legalização de jogos, na verdade, é uma migração. O outro engano é que vai se arrecadar impostos e que vai, com isso, coibir o jogo ilegal. Nós sabemos que no Brasil tem jogo ilegal. Isso é público e notório. Ora, é só observar o que acontece com o tabaco, com o nosso cigarro. Nós temos o cigarro, o tabaco liberado no Brasil, nem por isso parou-se de ter o tráfico de cigarros paralelos, advindos de Paraguai e de outros países, que são consumidos na sua ampla... Ali no Brasil, é em detrimento dos cigarros tributados. A outra prova são os transportes. Nós temos, nas principais capitais do Brasil, transportes públicos, ônibus, vans, todos legalizados. Entretanto, mesmo legalizando esses transportes, nós convivemos nas grandes capitais com os transportes clandestinos. Não se resolve o problema dos jogos legalizando. A prova é o seu nome. O nome já é ruim. Jogo de azar. Isso não é bom para o Brasil. É lamentável que a urgência tenha sido aprovada hoje e nós esperamos que no ano que vem, caso venha a pauta, nós possamos conseguir conscientizar os nossos colegas e derrotar esse projeto de uma vez por todas. Deputado, seguimos agora com a pergunta do nosso comentarista Miguel Daúde. Deputado, vou fazer uma pergunta um pouco incômoda para o senhor. Hoje, após a votação, existe um comentário de que os evangélicos estariam dispostos a apoiar a aprovação desta medida, caso venham ter a isenção do IPTU de suas igrejas. Isso tem algum fundamento ou é conversa que não tem nenhum sentido? Miguel, muito obrigado pela sua pergunta e não é incômodo nenhum. Nós estamos aqui para esclarecer todos os fatos. Houve há 15 dias atrás uma reunião na casa do presidente Arthur Lira que ele falou da intenção de pautar, da necessidade que ele tinha de dar resposta a outros grupos que apoiaram na eleição dele de presidente da Câmara, assuntos polêmicos tais como este assunto da legalização dos jogos do azar. Na oportunidade, o atual presidente da Frente Parlamentar Evangélico, o deputado César de Madureira, falou que nós tínhamos alguns assuntos também que gostaríamos de pautar, já que ele gostaria de pautar este assunto da legalização dos jogos. E ali, nós oferecemos ele uma lista de projetos. Entre eles, estava este projeto, a PEC, da isenção de IPTUs de tempos alugados para instituições religiosas. Ele, para o presidente Arthur Lira, decidiu pautar os dois em conjuntos, entendo eu, que para dar um recado de não acirrar os ânimos com nós da Frente Evangélica, por ele ter pautado os jogos de azar. Eu não sei dos bastidores, porque o atual presidente, repito, é o deputado César, César, se houve este acordo de procedimento, mas na hora da votação, eu fiz essa pergunta ao presidente Arthur Lira no plenário. E ele disse que houve um acordo de procedimento com o líder da bancada, o deputado César. Ou seja, qual é esse acordo de procedimento? Não sei se foi para colocar os dois projetos ao mesmo tempo, mas entendo que a política é dinâmica, entendo que não foi um bom momento para pautar no último dia de sessão, a maioria das pessoas estavam votando online no sistema do telefone, nos seus estados já hoje, quase não tem deputados em Brasília, o coro está baixo aqui, eles deram presença muito cedo e foram para os seus estados, e aí fica muito mais fácil da liderança partidária orientar os votos. Por isso, acho que eles conseguiram hoje esses 293 votos. Mas eu estou convicto que com o trabalho um pouco mais organizado e com a presença dos parlamentares aqui no ano que vem, nós vamos trabalhar muito para derrotar esse projeto no plenário. Perfeito, deputado. Então, vamos falar do prognóstico, uma vez que esse projeto seja pautado no início de 2022, no início dos trabalhos do Legislativo, porque falou-se também em repassar parte dos recursos obtidos com a arrecadação dos jogos de azar para instituições de saúde que prestariam serviços para aquelas pessoas que eventualmente se viciassem em jogo. Além disso, alguns parlamentares defendem a questão de geração de empregos. Eu queria entender do senhor se existe uma possibilidade, uma brecha de pensar em um caminho do meio, tentar negociar e promover alterações nesse texto para agradar os dois grupos. Olha, nós membros da Frente Evangelica, esse é um assunto muito caro para nós, muito importante. Essa ideia de que vão destinar recursos para a saúde, nós não conseguimos cuidar, através do nosso sistema único de saúde do SUS, dos nossos dependentes de drogas, que já é uma problemática de saúde pública no Brasil. É comprovado no mundo que os jogos de azar criam compulsão e dependência em alguns dos usuários desses cassinos. Portanto, os recursos, e isso já está provado com outros dados que vamos apresentar na hora do debate do mérito, que os recursos arrecadados de imposto, para cada dólar arrecadado, se gasta três com saúde pública para cuidar dos dependentes de jogos. Isso não vai trazer nenhum benefício fiscal, financeiro, ao Estado brasileiro. Além dos problemas que nós temos com essas pessoas que se tornam compulsivas dos jogos e acabam trazendo um problema para as suas famílias, estrutura familiar, índice de suicídio aumenta enormemente, violência ao redor desses cassinos, porque quem vai nas Vegas e vai no cassino é tudo bonito, mil maravilhas. Anda em volta, faz análise social disso. Então, por questões sociais, de saúde pública, não se justifica a aprovação dos jogos. Nós não estamos, e nunca vamos discutir esse assunto, com viés ideológico-religioso, e sim com números, com economia, mostrando que isso não traz o que o lobby dos jogos de azar no mundo querem trazer no Brasil. Essa é a realidade, nós vamos enfrentar, e nesse assunto não tem condições de nós, evangélicos, dialogarmos, porque também é uma convicção social e para aqueles que somos religiosos de fé. Então, não é possível negociar nesse tipo de assunto. O projeto que prevê a legalização dos jogos de azar no Brasil, em destaque na entrevista com o deputado federal, Sostenes Cavalcante, do Democratas do Rio de Janeiro, que também é o coordenador da bancada evangélica da Câmara Federal. Deputado, muito obrigado pela entrevista e boa sorte ao senhor. Obrigado a vocês dois pelas brilhantes perguntas, ao jornalismo todo da Jovem Pan News, que tem prestado um grande serviço à democracia brasileira, e saiba que nós, evangélicos, somos aqueles que mais defendemos a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. Parabéns a vocês por tudo que fazem e contribuem com a nossa democracia. Agradecemos e boa noite. 10 horas e 33 minutos, rápida parada. Daqui a pouco o Top of the Hour volta com muito mais notícias, informações e, claro, opinião, marca do Grupo Jovem Pan. Até mais. Comece o dia bem informado na TV Jovem Pan News. A partir das 6 horas, Jornal da Manhã. O time de reportagem da Jovem Pan informa em tempo real tudo o que acontece no Brasil e no mundo, com a opinião que você precisa saber para ficar atualizado. Logo após, às 10 da manhã, Morning Show.